O governador Wilson Witzel é afastado e a justiça também manda prender o presidente do PSC. Então vamos lá para o Rio de Janeiro com o repórter Marco Sadoc. Essa investigação apurou os desvios na área da saúde do Rio de Janeiro, sobretudo nos contratos emergenciais durante a pandemia. Prisão do pastor Everaldo, presidente do PSC, partido do governador Wilson Witzel, que já havia sido citado nas investigações da saúde, ele foi preso agora na zona oeste do Rio de Janeiro. A gente também sabe que há mandados contra pessoas ligadas ao governo Witzel, mas ainda sem a identidade desses outros alvos, além do pastor Everaldo já preso, ele não tem nenhum cargo público atualmente, não há nenhum mandato. Aqui a gente chegou por volta das 5 da manhã e às 6 horas um carro da Polícia Federal entrou, provavelmente com essa intimação, com essa notificação do STJ de que Witzel está afastado do cargo. Mas além disso, outros três carros também entraram por aqui. O que a gente sabe é que a primeira-dama, Helena Witzel, também seria alvo de um mandado de busca e apreensão. Para deixar bem claro, não há mandado de prisão contra o governador Wilson Witzel nessa ação de hoje. Apenas o afastamento do cargo e eles estão lá dentro agora. Uma grande movimentação da PF aqui na residência oficial do governo do estado do Rio de Janeiro, Palácio Laranjeiras, zona sul da cidade.